GCF Aprende Livre Trabalhando com tabelas no Word 2010 Dentro do nosso documento, não dá para entender muito bem essas informações. Parece que está um pouco desorganizado. Para ficar melhor, vamos usar a função tabelas do Word 2010. Definimos tabela como um conjunto de células repartidas entre colunas e linhas. Elas podem ser usadas para diversas tarefas, como para apresentar textos e dados numéricos. Vejamos como criá-las. No Word 2010 existem diversas possibilidades de inserir tabelas. A primeira delas é criando uma nova tabela. Para isso, clicamos na guia Inserir e depois na opção Tabela. Aqui podemos escolher a quantidade de linhas e colunas, arrastando o mouse, assim como estamos fazendo. Vamos inserir uma tabela com seis linhas e quatro colunas. Pronto! Agora podemos incluir nossas informações. É uma tarefa meio cansativa ter que criar uma tabela e começar a inserir as informações uma a uma. Para fazer esta tabela de uma forma mais fácil, o Word 2010 possui a opção Converter texto em tabela. Para usar esta opção, devemos primeiramente selecionar o texto que queremos converter em tabela. Depois clicamos na guia Inserir, escolhemos a opção Tabela e clicamos neste campo. Como você pode ver nesta caixinha de diálogo que aparece, já vem sugerido a quantidade de linhas e colunas que precisamos. Aqui devemos escolher os critérios para separar o texto. Como o nosso texto foi separado usando a tecla Tab, vamos escolher aqui a opção Tabulações e por fim clicamos em OK. Pronto! A informação ficou organizada de uma forma bem mais simples. Se desejamos incluir novas linhas e colunas na tabela que criamos, basta pôr o mouse no lugar exato que queremos fazer os acréscimos, clicar com o mouse direito, escolher a opção Inserir e definir o que necessitamos. Por exemplo, neste caso inserimos uma linha embaixo para digitar uma nova informação. Ainda existe uma forma mais simples de inserir linhas numa tabela. Posicione o mouse na linha anterior onde você quer que seja inserida uma nova linha e pressione o botão Enter. Também é possível excluir linhas e colunas clicando com o mouse direito sobre a informação que desejamos, eliminar e escolher uma das opções que aparecem. Quando você tiver uma tabela com todas as informações organizadas, é possível personalizá-la. Para isso selecionamos a tabela e já podemos observar que aparece na faixa de opções as guias Design e Layout. Bem, na guia Design podemos dar à nossa tabela várias características gráficas. Vamos escolher este estilo. Já na guia Layout, podemos mudar diferentes aspectos da tabela, como por exemplo, pôr os textos na primeira linha, todos centralizados, e também dar mais espaços entre a largura e a altura dos textos para que fiquem mais fáceis de se ler. Perfeito! Agora você já sabe como criar tabelas e fazer com que as informações fiquem mais organizadas. GCEF Aprende Livre Criando oportunidade para uma vida melhor que não sejam artigues de se ler. Agora, vamos fazer com que as informações gostam de se ler.